Novela de Jade Picon. O que aconteceu, Luísa? Uai, você não sabe? Eu sei. Jade Picon Jade Picon foi convidada pela Glória Pérez pra estrear uma novela na Globo. Ela vai ser a vilã da novela da Globo. Só que aqui, a gente já falou... Não, calma. Ela vai ser a vilã da novela e ela vai fazer par romântico com Chay Suede. A gente sempre tem que lembrar desse episódio porque ela não ganhou o BBB mas ela ganhou o Chay Suede. Vamos lá. E aí o que? A gente falou dessa polêmica na terça-feira. A gente falou que todo mundo tava contra Jade Picon porque Jade Picon não é atriz. Eu até dei um exemplo também. Ah, você chega... Jornalista. Você é jornalista? Não é? Aí tá lá na redação. Blá, blá, blá. Entendeu? Não tem o diplomazinho. Ah, não precisa mais. Marco Aurélio derrubou. Não sei o que. Mas é assim. As redações precisam de diploma sim. Mas aí chega, enfim. E aí o pessoal do sindicato foi lá e o sindicato agora tá avaliando processar a Globo. Olha aqui, ó. Se a Jade Picon estrelar a próxima novela. E aí, ó. Vamos ler aqui Hugo Gross. Hugo Gross. Eu amo esse nome. Desde que ganhou os holofotes com a sua participação controversa no BBB 22, Jade Picon vem dando o que falar nas redes sociais. Quando o programa ainda estava no ar, rumores apontaram que a jovem era alvo da Globo pra estrelar uma novela da emissora. Agora que o reality acabou, o assunto rendeu tanto que pode virar até motivo de briga judicial. Exatamente. Bota aí o resto da matéria. A produção não está te ouvindo. A produção ou está te ouvindo. Peraí, ele falou. Peraí. E não está nem aí pra você. Travou o programa do Telegram. Pronto. Acontece que nesta semana saíram notícias de que a influência da empresária contra a cenaria com o ator Shai Suede em travessia. Um novo folhetinho da emissora produzido por Glória Pérez para o horário das 21 horas que vai vir agora na sequência de Pantanal. Só que aí, todo mundo na internet começou a se posicionar. Aí teve ator que falou a mesma coisa que eu falei aqui. Ah, se é pra ser alguma coisa sem diploma... Tipo assim, ela não é atriz, então... Exatamente. Eu vou ser médico também, já que não precisa de diploma. Eu vou ser dentista, não sei o que. Agora tem, por exemplo, o Nicole Balls falou que Deus escolheu... É, a Nicole Balls, eu não sei, a gente levou muito em conta essas opiniões. Nicole Balls disse aí que Deus escolheu e que é a Jade Picou. Tem muita gente defendendo e tem muita gente criticando essa... O que eu coloquei na lista? Porque eu lembro de várias pessoas falando... Deixa eu ver, eu coloquei do Zé Filipe, por exemplo. Não, você colocou. Ah, colocou. Eu coloquei? Não, colocou não. Então, deixa eu falar só brevemente que o Zé Filipe, ele é ex-cunhado da Jade Picoum, e aí ele falou, deixa ela trabalhar, caralho. E foi isso mesmo. Foi essa a participação dele. É, e aí a esposa do Chai Suede confirmou, né, numa entrevista que ela deu pro TV Fama. Ela falando da novela, Travessia, que ela vai estar na novela também, né? É? Ah, não, aí ele vai estar na novela. Mas eu acho que ela ia estar também, sabia? Vai estar também? O Passau vai fazer junto a novela? É. E aí ela acabou confirmando que a Jade vai estar nessa novela. Eu passei rápido, porque a gente já tem ali 45 minutos. E tem muita matéria ainda. De live e tem muita matéria ainda. Então vamos lá, já tá bom, né? Vocês estão sabendo do caso da Jade Picoum. Da Jade, a gente pergunta aí na enquete, o que vocês acham? Jade Picoum deve virar atriz ou não? Isso. E os famosos estão todos divididos. Se vocês quiserem ver o que eles estão falando, tá tudo lá no metropolis.com. Várias matérias, com vários famosos, se posicionando sobre essa polêmica toda. Exato.